Acorde, Isaura Se eu te visse todo dia Eu passava sem comer Acorde, Isaura Que a noite é bela Se tá dormindo Quando eu for, leva a donzela Acorde, Isaura Que a noite é bela Se tá dormindo Quando eu for, leva a donzela Na casa de Severina Não precisa Candinheiro Só os olhos de Amanda Ilumina o mundo inteiro Acorde, Isaura Que a noite é bela Se tá dormindo Quando eu for, leva a donzela Acorde, Isaura Que a noite é bela Se tá dormindo Quando eu for, leva a donzela Meu anel de sete pedras Que custou mil e quinhentos Quando eu bota ele no dedo Quando eu bota ele no dedo Não me falta casamento Acorde, Isaura Acorde, Isaura Que a noite é bela Se tá dormindo Quando eu for, leva a donzela Acorde, Isaura Que a noite é bela Se tá dormindo Quando eu for, leva a donzela Os cabelos do meu bem Já estão bem avaliados Cada caso vale um conto Cada cabelo um cruzado Acorde, Isaura Que a noite é bela Se tá dormindo Quando eu for, leva a donzela Acorde, Isaura Que a noite é bela Se tá dormindo Quando eu for, leva a donzela Fui trabalhar na usina Seminhão Encontrei um caminhão Com quatro rodas no chão Correu tanto que o motor Desmantelou-se Chegou Na usina Parou Mas ele vinha carregado de ferragem Também levava-se com o saco de cimento Subiu a rampa lotada por muita gente E o chofé teve medo, parou E o chofé teve medo, parou Tem pena morena Tem pena Sabe a maulê Tem pena Tem pena morena Tem pena Sabe a maulê Tem pena Alecrim da beira d'água Não se corta de machado Se corta de canivete Dos bolsos dos namorados Tem pena morena Tem pena Sabe a maulê Quem se for para a avenida Me faça um grande favor Diga lá Seu André Se eu não morrer Logo vou Tem pena morena Tem pena Sabe a maulê Tem pena Tem pena morena Tem pena Sabe a maulê Tem pena Fui trabalhar na usina Simeão Encontrei um caminhão Com quatro rodas no chão Correu tanto Fimou todo em mantelou Se chegou Na usina parou Mas ele vinha carregado de ferragem Também levava esse saco de cimento Subiu a rampa lotada por muita gente E o chofé teve medo, parou E o chofé teve medo, parou Tem pena morena Tem pena Tem pena Sabe a maulê Tem pena Tem pena morena Tem pena Sabe a maulê Tem pena Nunca vi carrapadeira Botar cacho na raiz Nunca vi rapaz solteiro Ter palavra no que diz Tem pena morena Tem pena Sabe a maulê Tem pena Fui trabalhar na usina Simeão Encontrei um caminhão Com quatro rodas no chão Correu tanto O motor de matelou Se chegou Na usina parou Mas ele vinha carregado de ferragem Também levava esse saco de cimento Subiu a rampa lotada por muita gente E o chofé teve medo, parou 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 A lavandeira fez o ninho Noida cana caiana Veio a cobra canina e laveu os dois pelantinhos Ela foi mudou o ninho O oi do aniquezeca Onde é o ninho da lavandeira? É no morão da porteira Onde é o ninho da lavandeira? Onde é o ninho da lavandeira? É no morão da porteira? É no morão da porteira A lavandeira fez o ninho Noida cana caiana Veio a cobra canina e laveu os dois pelantinhos Ela foi mudou o ninho O oi do aniquezeca Quando é unida a lavandeira, é no morão da porteira Anda roda lá nas queimadas, tem um pois muro Quando ela viva com minha surda, lá nas queimadas Anda roda, tem um pois muro, anda roda Quando ela viva com minha surda, anda roda A meu amigo camarada, eu não sou de caçoada Arranca apontando o boi morto, anda roda Anda roda, anda roda A meu amigo camarada, eu não sou de caçoada Arranca apontando o boi morto, anda roda Anda roda, anda roda Anda roda lá nas queimadas, anda roda Tem um boi morto, anda roda Quando ela viva com minha surda, anda roda Lá nas queimadas, anda roda Tem um boi morto, anda roda Quando ela viva com minha surda, anda roda A meu amigo camarada, eu não sou de caçoada Arranca apontando o boi morto, anda roda Anda roda Anda roda A meu amigo camarada, eu não sou de caçoada Arranca apontando o boi morto, anda roda Anda roda Chô, chô, chorosa, boa, boa, pavão Se é formiqueto chora, morena não chore não Chô, chô, chorosa, boa, boa, pavão Se é formiqueto chora, morena não chore não Ai morena só de Alagoa, taqueiro só do setão Chô, chô, chorosa, boa, boa, pavão Se é formiqueto chora, morena não chore não Chor, chor, chorosa, boa, boa, papão Se é fome que tu chora, morena, não chora, não A camisa do meu bem não se lava com sabão Se lava com o lírio verde, água do meu coração Chor, chor, chorosa, boa, boa, papão Se é fome que tu chora, morena, não chora, não Chor, chor, chorosa, boa, boa, papão Se é fome que tu chora, morena, não chora, não A chuva que choveu ontem, aparei toda na mão Embrulei no papelzinho, mandei pro meu grande amor Chor, chor, chorosa, boa, boa, papão Se é fome que tu chora, morena, não chora, não Chor, chor, chorosa, boa, boa, papão Se é fome que tu chora, morena, não chora, não No meu Brasil tem governo, homem, não chora, não No meu Brasil tem governo, homem, homem, capacidade Que vive lá em Brasília, ajudando a humanidade Chor, chor, chorosa, boa, boa, papão Se é fome que tu chora, morena, não chora, não Chor, chor, chorosa, boa, boa, papão Se é fome que tu chora, morena, não chora, não Oh, minha gente, eu digo, a todo quero avisar Antigamente o Brasil pertence a Portugal Chor, chor, chorosa, boa, boa, papão Se é fome que tu chora, morena, não chora, não Chor, chor, chorosa, boa, boa, papão Se é fome que tu chora, morena, não chora, não Morena só de Alagoa Saqueiro só do sertão Mamãe, eu vou tomar banho É por isso que eu chamo voz Mamãe, eu vou tomar banho É por isso que eu chamo voz Mamãe, eu vou tomar banho É por isso que eu chamo voz Mamãe, eu vou tomar banho É por isso que eu chamo voz Eu passei na tua porta Pus a mão na fechadura Não quis esta abrir a porta Coração de pedra dura Mamãe, eu vou tomar banho É por isso que eu chamo voz Mamãe, eu vou tomar banho É por isso que eu chamo voz Eu não sou cabo de Queiroz Eu não sou carnaval Mas você pode me atirar Que a bala não dói Se é fome você não vai Baiana janeira Na minha terra tem madeira Que o cupim não dói Na minha terra tem madeira Que o cupim não dói Você não danchei em seu pé dói Você não danchei em seu pé dói Mamãe, eu vou tomar banho É por isso que eu chamo voz Mamãe, eu vou tomar banho É por isso que eu chamo voz Eu comi a caravana Eu brinco a música popular Depois que eu tomo uma cana Nós bota pra abafar Mamãe, eu vou tomar banho É por isso que eu chamo voz Mamãe, eu vou tomar banho É por isso que eu chamo voz Eu não sou cabo de Queiroz Eu não sou carnaval Mas você pode me atirar Que a bala não dói Se é fome você não vai Baiana janeira Na minha terra tem madeira Que o cupim não dói Na minha terra tem madeira Que o cupim não dói Você não danchei em seu pé dói Você não danchei em seu pé dói Mamãe, eu vou tomar banho É por isso que eu chamo voz Mamãe, eu vou tomar banho É por isso que eu chamo voz Eu não sou cabo de Queiroz Eu não sou carnaval Mas você pode me atirar Que a bala não dói Se é fome você não vai Baiana janeira Na minha terra tem madeira Que o cupim não dói Na minha terra tem madeira Que o cupim não dói Você não danchei em seu pé dói Você não danchei em seu pé dói Meu papagaio morreu Papagaio Na enchente da maré Papagaio Na falta de quem dissesse Papagaio Meu louro de calpé Papagaio Ai tururiu Meu louro de calpé Papagaio Ai tururiu 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 Papagaio Ai tururiu Meu louro de calpé Papagaio Agora canta meu louro Papagaio Bonito pra etuar Papagaio Tururu Já tá cantando Papagaio Agora vou começar Papagaio Meu papagaio morreu Papagaio Na enchente da maré Papagaio Na falta de quem dissesse Papagaio Meu louro de calpé Papagaio Ai tururiu 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 Papagaio Vou embora dessa terra Papagaio Chorando pelos caminhos Papagaio Não é com pena da terra Papagaio Somente do teu carinho Papagaio Meu papagaio morreu Papagaio Na enchente da maré Papagaio Na falta de quem dissesse Papagaio Meu louro de calpé Papagaio Ai tururiu 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 Papagaio Meu louro de calpé Papagaio Ai tururiu 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 Papagaio Ai tururiu Meu louro de calpé Papagaio Menina joga teu chá Papagaio Com tua saia Gordei Papagaio Bata-se no pé no chão Papagaio Bonito pra gente ver Papagaio Até o papagaio morreu Papagaio Na enchente da maré Papagaio Na falta de quem dissesse Papagaio Meu louro de calpé Papagaio Ai tururiu 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 Papagaio Meu louro de calpé Papagaio Ai tururiu 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 Papagaio Ai tururiu Meu louro de calpé Papagaio Você diz que se admira Papagaio Quanto a reira do préá Papagaio Quanto mais que você visse Papagaio E o neguinho namorar Papagaio Meu papagaio morreu Papagaio Na enchente da maré Papagaio Na falta de quem dissesse Papagaio Meu louro de calpé Papagaio 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 Lá se vai o meu amor, remédio da minha vida Eu vou tirar outra laranja Lá se vai o meu amor, remédio da minha vida Aparei toda na mão Lá se vai o meu amor, remédio da minha vida Eu vou tirar outra laranja Eu joguei meu limão na hora De tão alto foi ao fundo Os beijinhos responderam E viva tão feio de segundo Eu vou tirar uma laranja Num gaio da despedida Lá se vai o meu amor, remédio da minha vida Eu vou tirar outra laranja Feita coco bondanado Que tem muita animação Menina que está sambando Lá se vai o meu amor, remédio da minha vida Eu vou tirar outra laranja Eu canto coco, eu canto roda Mas você pode acreditar Lá se vai o meu amor, remédio da minha vida Eu vou tirar outra laranja Lá se vai o meu amor, remédio da minha vida Eu vou tirar outra laranja Pois não vou ver cá Poqueiro novo não flora mais A moça quer se casar, não namora mais Poqueiro novo não flora mais A moça quer se casar, não namora mais Poqueiro novo não flora mais A moça quer se casar, não namora mais Poqueiro novo não flora mais A moça quer se casar, não namora mais Eu plantei um pé de cravo na cacima de bebê Quando esse cravo pega nosso amor, pega também Poqueiro novo não flora mais A moça quer se casar, não namora mais Poqueiro novo não flora mais A moça quer se casar, não namora mais Cajueiro pequenino carregado de fulô Eu também sou pequenina carregada de amor Poqueiro novo não flora mais A moça quer se casar, não namora mais Poqueiro novo não flora mais A moça quer se casar, não namora mais Tomara que chegue sábado, domingo pra ver meu bem A cancela já bateu, será ele que já vem Porque o lobo não flora mais A moça que esse casado não mora mais Porque o lobo não flora mais A moça que esse casado não mora mais Trago não me chame rosa que meu tempo se acabou Me chama laranja verbo, gaiu que não vingou Porque o lobo não flora mais A moça que esse casado não mora mais Porque o lobo não flora mais A moça que esse casado não mora mais E se for daqui pra rua Se achar um Leste é meu Se tiver um Inaaponta Foi meu amor que lhe deu Coqueiro novo não furora mais A moça quer se casar, não namora mais Coqueiro novo não furora mais A moça quer se casar, não namora mais Coqueiro novo não furora mais A moça quer se casar, não namora mais É de manhã bem cedo, é de madrugadinha É de manhã bem cedo, é de madrugadinha Eu faço que tiro o leite da vaca mansinha Eu faço que tiro o leite da vaca mansinha Vou embora, vou embora, tão cedo não venho cá Só venho perto da festa se a morte não me matar É de manhã bem cedo, é de madrugadinha É de manhã bem cedo, é de madrugadinha Eu faço que tiro o leite da vaca mansinha Eu faço que tiro o leite da vaca mansinha Ei da vaca, a vaca da pastora tá amarrada Quando for de madrugada a vaca preta tá deitada Só dois engenhos de ouro moendo cana Bota fogo nessa cana, bota fogo nada, nada É de manhã bem cedo, é de madrugadinha É de manhã bem cedo, é de madrugadinha Eu faço que tiro o leite da vaca mansinha Eu faço que tiro o leite da vaca mansinha Lá vem a lua saindo por detrás do lava-prato Eu conheço meu benzinho pelo rastro do sapato É de manhã bem cedo, é de madrugadinha É de manhã bem cedo, é de madrugadinha Eu faço que tiro o leite da vaca mansinha Eu faço que tiro o leite da vaca mansinha Eita vaca, a vaca da pastora tá amarrada Quando for de madrugada a vaca preta tá deitada Só dois engenhos de ouro moendo cana Bota fogo nessa cana, bota fogo nada, nada É de manhã bem cedo, é de madrugadinha É de manhã bem cedo, é de madrugadinha Eu faço que tiro o leite da vaca mansinha Cabelo preto, cachado, derramado pelas costas Aquilo que lhe falei, quero saber da resposta É de manhã bem cedo, é de madrugadinha É de manhã bem cedo, é de madrugadinha Eu faço que tiro o leite da vaca mansinha Eu faço que tiro o leite da vaca mansinha Eita vaca, a vaca da pastora tá amarrada Quando for de madrugada a vaca preta tá deitada Só dois engenhos de ouro moendo cana Bota fogo nessa cana, bota fogo nada, nada É de manhã bem cedo, é de madrugadinha É de manhã bem cedo, é de madrugadinha Eu faço que tiro o leite da vaca mansinha Eu faço que tiro o leite da vaca mansinha Minha mãe não quer que eu vá na casa do meu amor Nos braços dessa morena, eu morro, não sinto a dor É de manhã bem cedo, é de madrugadinha É de manhã bem cedo, é de madrugadinha Eu faço que tiro o leite da vaca mansinha Eu faço que tiro o leite da vaca mansinha Eita vaca, a vaca da pastora tá amarrada Quando for de madrugada a vaca preta tá deitada Só dois engenhos de ouro moendo cana Bota fogo nessa cana, bota fogo nada Ô Celina, ô Celina, se eu soubesse de certeza Ô Celina, ô Celina, porque tu me queria bem Ô Celina, ô Celina, eu te fazia um carinho Ô Celina, ô Celina, como não fiz a ninguém Ô Celina, ô Celina, eu tenho meu amor que é empregado na usina Trabalha com gasolina, maquinista do vapor, maquinista do vapor Trabalha com gasolina, mas eu tenho meu amor que é empregado na usina Ô Celina, ô Celina, vou embora dessa terra Ô Celina, ô Celina, segunda-feira que vem Ô Celina, ô Celina, quem não me conhece chora Ô Celina, ô Celina, quanto mais quem me quer bem Ô Celina, ô Celina, eu tenho meu amor que é empregado na usina Trabalha com gasolina, maquinista do vapor, maquinista do vapor Trabalha com gasolina, mas eu tenho meu amor que é empregado na usina Ô Celina, ô Celina, cobra verde não me morda Ô Celina, ô Celina, que eu não trouxe o curador Ô Celina, ô Celina, nos braços dessa morena Ô Celina, ô Celina, eu morro, não sinto a dor Ô Celina, ô Celina, eu tenho meu amor que é empregado na usina Trabalha com gasolina, maquinista do apô, maquinista do apô Trabalha com gasolina, mas eu tenho meu amor que é empregadãozinho Ô Celina, ô Celina, se eu soubesse de certeza Ô Celina, ô Celina, que tu me queria bem Ô Celina, ô Celina, eu te fazia um carinho Ô Celina, ô Celina, como não fiz a ninguém Ô Celina, ô Celina, eu tenho meu amor que é empregado na usina Trabalha com gasolina, maquinista do apô, maquinista do apô Trabalha com gasolina, mas eu tenho meu amor que é empregado na usina Ô Celina, ô Celina, vou embora dessa terra Ô Celina, ô Celina, segunda-feira que vem Ô Celina, ô Celina, quem não me conhece chora Ô Celina, ô Celina, quanto mais quem me quer bem Ô Celina, ô Celina, eu tenho meu amor que é empregado na usina Trabalha com gasolina, maquinista do apô, maquinista do apô Trabalha com gasolina, mas eu tenho meu amor que é empregado na usina Ô Celina, ô Celina, cobra verde e não me morda Ô Celina, ô Celina, que eu não trouxe o curador Ô Celina, ô Celina, nos braços dessa morena Ô Celina, ô Celina, eu morro, não sinto a dor Ô Celina, ô Celina, eu tenho meu amor que é empregado na usina Trabalha com gasolina, maquinista do apô, maquinista do apô Trabalha com gasolina, mas eu tenho meu amor que é empregado na usina Todo passarinho canta, só quem não canta é coruja Todo passarinho canta, só quem não canta é coruja Menino, cheguei de novo com vontade de cantar Que resposta muito boa que me faz eu variar Tudo passarinho canta, só quem não canta é coruja Tudo passarinho canta, só quem não canta é coruja Com a de um, seu comedor, com o pé de gato Pra pegar 60 ratos embaixo do pé da uva Tudo mais tá com sua cintura, sei que a mulher que vai te ver Tem um traje de uva A lavadeira foi pra casa de farinha Lavar-me sua, o pietro, como a lavar mais sujo Tudo passarinho canta, só quem não canta é coruja Tudo passarinho canta, só quem não canta é coruja Vou embora, vou embora, de hoje estou me arrumando O cavalo da viagem tá no mato se criando Tudo passarinho canta, só quem não canta é coruja Tudo passarinho canta, só quem não canta é coruja Com a de um, seu comedor, com o pé de gato Pra pegar 60 ratos embaixo do pé da uva Eu me marcava com sua cintura, sei que a mulher que veste preto é um traje de uva A lavadeira foi pra casa de farinha, lavando sua roupinha, como a lavar mais sujo Tudo passarinho canta, só quem não canta é coruja Tudo passarinho canta, só quem não canta é coruja Eu estava lá em casa, pois mandaram me chamar Pra cantar samba de coco, você pode acreditar Tudo passarinho canta, só quem não canta é coruja Tudo passarinho canta, só quem não canta é coruja Com a de um, seu comedor, com o pé de gato, pra pegar 60 ratos embaixo do pé da uva Eu me marcava com sua cintura, sei que a mulher que veste preto é um traje de uva A lavadeira foi pra casa de farinha, lavando sua roupinha, como a lavar mais suja Tudo passarinho canta, só quem não canta é coruja Tudo passarinho canta, só quem não canta é coruja Eu com minha caravana rodo o mundo sem parar Você chora quando eu parto, mas a noite eu vou chegar Tudo passarinho canta, só quem não canta é coruja Tudo passarinho canta, só quem não canta é coruja Com a de um, seu comedor, com o pé de gato, pra pegar 60 ratos embaixo do pé da uva Eu me marcava com sua cintura, sei que a mulher que veste preto é um traje de uva A lavadeira foi pra casa de farinha, lavando sua roupinha, como a lavar mais suja Tudo passarinho canta, só quem não canta é coruja Tudo passarinho canta, só quem não canta é coruja O Baiana, se for pra Recife, me traga dois riffs do papo amarelo O Baiana, se for pra Recife, me traga dois riffs do papo amarelo Que geme, geme, chorando, porque sabe onde é a dor O Baiana, se for pra Recife, me traga dois riffs do papo amarelo Mesmo assim, geme o rapaz, quando perde o seu amor O Baiana, se for pra Recife, me traga dois riffs do papo amarelo Dois parabelo do cano de aço, eu dei pra Anastácio atirar com ele O Baiana, eu estou pra casa, eu não posso negar a flor do jardim Olha a moça, ser firme e constante, seus olhos brilhantes, ventinho de marfim Tenho ódio de minha patroa, deu inalagosto, cabalalazão Não vou lá não, que a barca navega, nós somos colegas da mesma nação O Baiana, se for pra Recife, me traga dois riffs do papo amarelo O Baiana, se for pra Recife, me traga dois riffs do papo amarelo O anel que tu me deste não tinha as iniciais O Baiana, se for pra Recife, me traga dois riffs do papo amarelo Porque o amor que eu tinha foi-se pra não voltar mais O Baiana, se for pra Recife, me traga dois riffs do papo amarelo Dois parabelo do cano de aço, eu dei pra Anastácio atirar com ele O Baiana, eu estou pra casa, eu não posso negar a flor do jardim Olha a moça, ser firme e constante, seus olhos brilhantes, ventinho de marfim Tenho ódio de minha patroa, deu inalagosto, cabalalazão Não vou lá não, que a barca navega, nós somos colegas da menina nação O Baiana, se for pra Recife, me traga dois riffs do papo amarelo O Baiana, se for pra Recife, me traga dois riffs do papo amarelo Eita que Nordeste bom, mas que produz muito algodão O Baiana, se for pra Recife, me traga dois riffs do papo amarelo Nós temos um Takarato, que é a terra do feijão O Baiana, se for pra Recife, me traga dois riffs do papo amarelo Dois parabelo do cano de aço, eu dei pra Anastácio atirar com ele O Baiana, eu estou pra casa, eu não posso negar a flor do jardim Olha a moça, ser firme e constante, seus olhos brilhantes, ventinho de marfim Tenho ódio de minha patroa, deu inalagosto, cabalalazão Não vou lá não, que abaca navega, nós somos colegas da mesma nação O Baiana, se for pra Recife, me traga dois riffs do papo amarelo O Baiana, se for pra Recife, me traga dois riffs do papo amarelo As coisas de hoje mudaram do nosso tempo passado O Baiana, se for pra Recife, me traga dois riffs do papo amarelo A gente não via moça com um rapaz abraçado O Baiana, se for pra Recife, me traga dois riffs do papo amarelo Dois parabelo do cano de aço, eu dei pra Anastácio atirar com ele O Baiana, eu estou pra casa, eu não posso negar a flor do jardim Olha a moça, ser firme e constante, seus olhos brilhantes, ventinho de marfim Tenho ódio de minha patroa, deu inalagosto, cabalalazão Não vou lá não, que abaca navega, nós somos colegas da mesma nação O Baiana, se for pra Recife, me traga dois riffs do papo amarelo O Baiana, se for pra Recife, me traga dois riffs do papo amarelo O Baiana, se for pra Recife, me traga dois riffs do papo amarelo O Baiana, se for pra Recife, me traga dois riffs do papo amarelo O vaqueiro pisou na serra, o molho ou na malhar Mas cadê a minha amada que faz tempo que eu não vejo? Eu queria dar um beijo na caboca apaixonada, na caboca apaixonada Eu queria dar um beijo, cadê a minha amada que faz tempo que eu não vejo? Pisa, negrada, deixa a poeira subir, de longe eu chego, me ri Quando eu avista a minha amada, quando avista a minha amada De longe eu chego, me ri, pisa, negrada, deixa a poeira subir O vaqueiro pisou na serra, o molho ou na malhar O vaqueiro gritou na serra, o molho ou na malhar Mas cadê a minha amada que faz tempo que eu não vejo? Eu queria dar um beijo na caboca apaixonada, na caboca apaixonada Eu queria dar um beijo, cadê a minha amada que faz tempo que eu não vejo? Pisa, negrada, deixa a poeira subir, de longe eu chego, me ri Quando eu avista a minha amada, quando avista a minha amada De longe eu chego, me rir, pisa a negrada, deixa a poeira subir O vaqueiro gritou na serra, o boi, o rô na malhar O vaqueiro gritou na serra, o boi, o rô na malhar O vaqueiro gritou na serra, o boi, o rô na malhar O vaqueiro gritou na serra, o boi, o rô na malhar Mas cadê a minha amada que faz isso porque eu não vejo Eu queria dar um beijo na caboca apaixonada, na caboca apaixonada Eu queria dar um beijo, cadê a minha amada que faz tempo que eu não vejo Pisa a negrada, deixa a poeira subir De longe eu chego, me rir, quando eu avisto a minha amada Quando avisto a minha amada, de longe eu chego, me rir Pisa a negrada, deixa a poeira subir Saudade Corri Eu vou brincar com mana sereia, tão bonitinha de brinquinho na orelha Eu vou brincar com mana sereia, tão bonitinha de brinquinho na orelha Adeus morena, adeus morena minha, eu só vou na tua casa se você vier na minha Eu vou brincar com mana sereia, tão bonitinha de brinquinho na orelha Eu vou brincar com mana sereia, tão bonitinha de brinquinho na orelha As sete e sete são quatorze, três vezes sete é vinte e um Tenho sete namoradas, só faço conta de uma Eu vou brincar com mana sereia, tão bonitinha de brinquinho na orelha Adeus morena, adeus morena minha, eu só vou na tua casa se você vier na minha Eu vou brincar com mana sereia, tão bonitinha de brinquinho na orelha Eu vou brincar com mana sereia, tão bonitinha de brinquinho na orelha Eu vou brincar com mana sereia, tão bonitinha de brinquinho na orelha A lua girou, girou, no meio fez um compasso Costinho igual o teu eu procuro, mas não acho Eu vou brincar com mana sereia, tão bonitinha de brinquinho na orelha Eu vou brincar com mana sereia, tão bonitinha de brinquinho na orelha Adeus morena, adeus morena minha, eu só vou na tua casa se você vier na minha Eu vou brincar com mana sereia, tão bonitinha de brinquinho na orelha Eu vou brincar com mana sereia, tão bonitinha de brinquinho na orelha O sol saiu, a lua clareou, eu vi o meu amor, beijo do navial O sol saiu, casa de palha e mocambo O sol saiu, se eu fosse vou queimar O sol saiu, quando eu visse mulher feia O sol saiu, se eu fosse a morte eu matava O sol saiu, e a lua clareou Eu vi o meu amor, beijo do navial O sol saiu, querer bem não é bom não O sol saiu, porque faz emagrecer O sol saiu, cria ferida por dentro O sol saiu, e por fora ninguém vê O sol saiu, e a lua clareou Eu vi o meu amor, beijo do navial O sol saiu, menina se querer vamos O sol saiu, que eu vou te passar no rio O sol saiu, do lado que eu te passar O sol saiu, não sinto calor nem frio O sol saiu, e a lua clareou Eu vi o meu amor, beijo do navial O sol saiu, casa de palha e mocambo O sol saiu, se eu fosse vou queimar O sol saiu, quando eu visse mulher feia O sol saiu, se eu fosse a morte eu matava O sol saiu, e a lua clareou Eu vi o meu amor, beijo do navial O sol saiu, querer bem não é bom não O sol saiu, porque faz emagrecer O sol saiu, cria ferida por dentro O sol saiu, e por fora ninguém vê O sol saiu, e a lua clareou Eu vi o meu amor, beijo do navial O sol saiu, menina se querer vamos O sol saiu, que eu vou te passar no rio O sol saiu, do lado que eu te passar O sol saiu, não sinto calor nem frio O sol saiu, e a lua clareou Eu vi o meu amor, beijo do navial O sol saiu, e a lua clareou Eu vi o meu amor, beijo do navial O sol saiu Eu vou cortar capim pra meu cavalo Eu vou cortar capim pra meu cavalo Eu vou dançar de lim de lim De lim pra meu vem ver Eu vou dançar de lim de lim De lim pra meu vem ver Por debaixo d'água corre duas Uma de corta ciúme, outra de corta namoro Eu vou cortar gatinho pra meu cavalo comer Eu vou cortar gatinho pra meu cavalo comer Eu vou dançar pra meu bebê Eu vou dançar pra meu bebê Uma vez, duas vezes Três vezes Quatro vezes Cinco vezes Minha mãe me chamou feio de bonita que ela é Ela é o pé da rosa e eu sou a rosa do pé Eu vou cortar gatinho pra meu cavalo comer Eu vou cortar gatinho pra meu cavalo comer Eu vou dançar pra meu bebê As estrelas do céu correm, eu também quero correr Ela corre atrás da lua e eu atrás do bem querer Eu vou cortar gatinho pra meu cavalo comer Eu vou cortar gatinho pra meu cavalo comer Eu vou dançar Bili-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bilin-bil Eu vou botar capim pra meu cavalo comer Eu vou botar capim pra meu cavalo comer Eu vou dançar dili 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 pra meu bebê Eu vou dançar dili 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 pra meu bebê Uma vez, dili dili dili, duas vezes, dili dili dili, três vezes, dili dili dili, quatro vezes, dili dili dili, cinco vezes Minha mãe me chamou feio de bonita que ela é Ela é o pé da rosa e eu sou a rosa do pé Eu vou cortar capim pra meu cavalo comer Eu vou cortar capim pra meu cavalo comer Eu vou dançar, bilingüe, bilingüe, pra Deus vender Eu vou dançar, bilingüe, bilingüe, pra Deus vender Uma vez, bilingüe, bilingüe, duas vezes, bilingüe, bilingüe, três vezes, bilingüe, 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 quatro vezes, bilingüe, bilingüe, cinco vezes, bilingüe, bilingüe, bilingüe As estrelas do céu correm, eu também quero correr Ela corre atrás da lua e eu atrás do bem querer Eu vou cortar capim pra meu cavalo comer Eu vou cortar capim pra meu cavalo comer Eu vou dançar, bilingüe, 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 pra Deus vender Eu vou dançar dili-dili-dili pra meu bebê Uma vez, dili-dili-dili, duas vezes, dili-dili-dili, três vezes, dili-dili-dili, quatro vezes, dili-dili-dili, cinco vezes, dili-dili-dili-dili Dando, 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 meu bem Dando, 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 meu bem Arrebatece dando cabelo preto amarrado Arrebatece dando cabelo preto amarrado Dando, 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 meu bem Dando, 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 meu bem Arrebatece dando cabelo preto amarrado Arrebatece dando cabelo preto amarrado Se eu soubesse quem tu era, que tu haverá de ser Não dava meu coração pra hoje eu ver, que tu haverá de ser Dando, 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 meu bem Dando, 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 meu bem Arrebatece dando cabelo preto amarrado Arrebatece dando cabelo preto amarrado Minha mãe não quer que eu vá Dando, 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 meu bem Dando, 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 meu bem Arrebatece dando cabelo preto amarrado Arrebatece dando cabelo preto amarrado E Volóviçou embora Vivo Alôvi que soliu embora E deixou recordação Nós por ser sua família honramos a tradição Dando, 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 meu bem Dando, 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 meu bem Arrebate-se dando cabelo preto amarrador Oxê, docinha, eu passei na tua casa Oxê, docinha, vi teu vestido no sol Oxê, docinha, menina, casa comigo Oxê, docinha, que eu te dou outro melhor Oxê, docinha, pegue na trança de nó Não me faça bem dengó, como é bonito os seus cabelos Oxê, docinha, pegue na trança de nó Não me faça bem dengó, como é bonito os seus cabelos Oxê, docinha, menina das três meninas Oxê, docinha, todas as três eu quero bem Oxê, docinha, uma mais do que a outra Oxê, docinha, a outra mais do que ninguém Oxê, docinha, pegue na trança de nó Não me faça bem dengó, como é bonito os seus cabelos Oxê, docinha, pegue na trança de nó Não me faça bem dengó, como é bonito os seus cabelos Oxê, docinha, cravo branco na janela Oxê, docinha, é sinal de casamento Oxê, docinha, guarda teu cravo, menina Oxê, docinha, pra casa não falta tempo Oxê, docinha, pegue na trança de nó Não me faça bem dengó, como é bonito os seus cabelos Oxê, docinha, pegue na trança de nó Não me faça bem dengó, como é bonito os seus cabelos Oxê, docinha, se você não me queria Oxê, docinha, para ter me enganado Oxê, docinha, só pra mim deixar sozinha Oxê, docinha, sem carinho e sem amor Oxê, docinha, pegue na trança de nó Não me faça bem dengó, como é bonito os seus cabelos Oxê, docinha, pegue na trança de nó Não me faça bem dengó, como é bonito os seus cabelos Oxê, docinha, pegue na trança de nó Não me faça bem dengó, como é bonito os seus cabelos Oxê, docinha Oxê, docinha, pegue na trança de nó Não me faça bem dengó, como é bonito os seus cabelos Oxê, docinha